E aí galera, Fimose? Beleza? Pura, Sila, Simplesmente, né? Tô aqui no Meus Pontos Taxis, mande suas castings aqui embaixo, que nem o garotinho Jefferson, né? Ele mandou uma castings aí pra mim esses dias, né? Que ele tava todo jururu, que ele não sabia o que fazia da vida, que ele queria ser cantor sertanejo e tal, mas ele não sabia o que ele fazia, entendeu? Falei, garoto, segue a rapaziada que tão aí, entendeu? Compra aquela calça tamanho 36, dividida mesmo nas bolas, né? Porque as bolas tão muito juntinhas. Aí o sertanejo faz o quê? Divide elas, é como se fossem irmãos gêmeos. Eles querem viver um pouco sozinhos, um pouco um do lado, outro do outro. Suas bolas é a mesma coisa, dá aquela afinada na voz, entendeu? Aquela rebuscada, entendeu? Faz uns agachamentos que nem Eduardo Costa, todo bombadão, parece o He-Man, entendeu? Só que meio estilo principiado, vai fazendo essas coisas, entendeu? O cabelinho piaçava, você pode pegar as referências, chitãozinho, chororó, daquela época antiga, com aqueles mullets vizinhos e tal. Chapeia o cabelo, dá pra fazer mil coisas, entendeu? Agora, você também precisa se empenhar, entendeu? Precisa fazer uns gargarejos, uma coisa diferente. Precisa ter três pulmões pra chegar no cara. Não é fácil chegar igual ao chororó, não, entendeu? O cara é pequeno, mas cada pulmão que ele tem, deve ter uns quatro pulmões repartidos pelo corpo inteiro, entendeu? O cara nem tem os tecidos. As pregas vocais também, nunca foram feridas, entendeu? Você tem que cuidar das suas pregas. Ele tem que ser humilde antes, tem que ser simples, entendeu? Planta três tomates no quintalzinho da sua casa, só pra dizer que plantou tomate. Pô, usa o Max. Agora vocês me dão licença que eu vou curtir minha galopeira lá em casa. Minha gatinha vai estar lá querendo dar uma cavalgada. Não sei que vocês me entendem. Eu vou botar meu berrante pra fora e fazer aquele estrago. Você entendeu? É isso aí. Sila, simplesmente, nas praias do sucesso. Valeu. Ô, quem é você? Desde o meu próprio parto, eu me lembro muito bem, como se fosse...